O governador Ibanez Rocha fez hoje uma reunião com o grupo de transição do governo. Nesta segunda-feira, o governador Ibanez Rocha se reuniu com os integrantes dos grupos técnicos da transição. A ideia era ficar a par das metas e projetos que estão sendo definidos para a próxima gestão. Primeiramente, foi um trabalho, a consolidação do trabalho de vários dias que eles vêm fazendo nesse processo de transição de cada uma das áreas do governo. Hoje tivemos a apresentação de várias delas. demonstrando que existe um planejamento muito consolidado para o próximo governo, mostrando as experiências que deram certo nessa primeira etapa do nosso governo e colocando uma projeção para 2023, 2024, 2025 e 2026 muito forte no sentido do desenvolvimento do Distrito Federal. Os trabalhos da comissão de transição devem se encerrar no dia 7 de dezembro, quando serão concluídos os 30 dias de encontros aqui no Centro Internacional de Convenções do Brasil. Divididos em seis grupos, os membros da equipe tratam de assuntos como educação, saúde, segurança e meio ambiente. Desde o começo dos trabalhos, foi a primeira vez em que as portas da sede da transição foram abertas para a imprensa. Ter ou não uma transição era opcional, já que o governador foi reeleito. Ainda assim, a criação se deu para que, ao final, um relatório com pontos sensíveis seja entregue ao chefe do executivo local. É também um momento de integração de todas as pastas, porque existem várias delas que são transversais, como é o caso de ciência e tecnologia, que transita em todas as secretarias. Então, nós temos todo um projeto sendo elaborado, sendo trabalhado, para que a gente entre 2023 já com o pé no acelerador, trabalhando muito. Na ocasião, Ibanez Rocha também falou sobre a força-tarefa montada no sol nascente, para ajudar as famílias atingidas pelas chuvas dos últimos dias. Nós estamos levando para lá equipamentos, reunindo várias áreas, desde a Nova Cap, o DER, Secretaria de Mobilidade, Secretaria de Desenvolvimento Social, Defesa Civil. Nós estamos reunindo diversos órgãos do Distrito Federal, para que a gente possa dar uma atenção direta e contínua a toda essa população que está sofrendo com as chuvas. Temos aí a questão da irregularidade, grande parte dessas casas que foram levadas por esse transbordo que houve da bacia estavam em áreas irregulares, mas de qualquer modo a gente tem que suprir as necessidades da população.